Eu fiquei só aqui pra ele 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 Eu fiquei só 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 pra ele transmissão Mas lutando, não se não se não tem. Mas sutra e não, não se não tem, não tem, não tem. Então não se não, mas... É uma bacana. Seu que não se não se não se não se não? Não se não se não. Mas sutra e não se não, é só que não se não se não se não, Se alguém que se alguém que está, se alguém que nunca esteja, pode ser apa que a gente que fica de pensar. Mas você não precisa pensar em Hidden friends, não precisa pensar em Hidden Friends. Mas você vai passar por na vida. Você não vai ficar com fuga de nossos irmãos. Mesmo que está sendo doido, está em um plano. Su, Su Trisni... Você não pode muito tempo para quem é? É, eu só... E aí, eu sou eu parei minha casa... E aí, eu sou eu... Eu sou eu... Como é isso aí? Bem... Eu sou eu? Eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu? Acontei com a mão em mas? A gente com a Mastro? Sim, mas. Biasa eu digendongi, mas Sutresno. Gimana? Mas Sutresno, não é muito mal. Seja um filho, mas, eu sei. Mas, eu sei. Mas, eu sei. Seja um filho, mas. Seja um filho, seja um filho. Seja um filho, mas. Mas, eu sei. Seja um filho, mas. Mas, eu sei. Aaaaaaah. 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 Aaaaaah. Aku manusia, bukan burung biara. Eko gitu. Eko siapa? Gak ngerti aku, mba. Gemas ini penjenahan ini ngerti. Keluar ini gak termasuk Manggolo Yudo. Ooooooh. Kalih Candrono, kalih Toshibo. Ooooooh. Toshiba. Toshidono. Jadinya ini, Don. Apa? Ini mban. Toshidono. Macem-macem, tak ambung, bosok. Aja dilus-lus. Ini Toshidono. Begini, Sutresni. Aku jauh-jauh. Nuh. Kesini hanya menuruti hatiku yang sedang rindu. Hah? Rindu sama siapa? Ya sama siapa? Betapa. 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 Eh, ngalih-ngalih. Oh. Sekerontok kabel. Anggung-ngalih. Awas semban. Harus lah. Apa nih, Don? Aku seneng harus di lawa. Hoh, kok bisa dah. Asik. Éh! Amém! Como que eu tenho? Tenho! Quando eu te... eu tenho a ser apanagem, eu estou a ser apanagem. Não é possível! Eu tenho a ser apanagem do Claudinho, muito forte! Você tem como assim? Ela é assim, olha... É, oi, eu não tenho a ser apanagem. Vamos lá para eu. Não, 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 não. o 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